Tem mulher solteira, tem mulher solteira, hoje aqui tem mulher solteira E os parceiros da loja, eu não fiz a história Não, só que gravações, tá? Vou abrir a loja, vamos lá A loja tá aberta, a loja tá aberta Tá cheio de novinha bebendo A loja tá aberta, a loja tá aberta Tá cheio de novinha bebendo O novinha tu fica esperta Se tu não põe a poteca O novinha vai, 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 vai É só pico, 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 é só p Os parceiros, elite da Manaus Chamando o Livre, chama a banda MC Story Ela desce com a Checa Sobe, sobe no meu palco Ela desce com a Checa Seu momento e agora vai Vai, vai, vai Quem é que é no Checa? Que mudaria é essa, Caí? Desce com a Checa, sobe no palco Desce com a Checa, sobe no palco Desce com a Checa Desce com a Checa, sobe no palco Desce com a Checa, sobe no palco Sa Viola, 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 Sa Viola Não aguenta a ver mais trajado que ela já encosta Tudo trajado, nem que você estou ali, velho Ela já encosta Não aguenta a ver mais trajado que ela já encosta Vamos a nela, vai Vai, 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 vai Passa, 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 passa Passa, 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 passa Passa, passa, passa E uma fuga agora é outra, pai Passa no palco, maluqueiro Passa no palco, maluqueiro Passa no palco, só se... Isso aí é terra e delivery Alô, igual, vamos juntos, porra Só Viola, só Viola, só Viola, só Viola Passa no palco, tem que se... Sensacional Dois bobatão, dois bobatão, dois bobatão, sobe honra Sobe honra, sobe honra, sobe honra, sobe honra Se prepara novinha, putaria hoje é no flash Se prepara novinha, putaria hoje é no flash Já falei pra mando o Lipe, convoca as piriguete Só chama a blogueirinha que gosta de arroba E vim na bunda, na piscina que eu te soco toda Eu te soco toda Eu te soco toda Eu te soco toda Toda, 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 toda Toda, toda, toda Eu te soco toda Eu te soco toda Vim na guerra Vim na guerra Vim na guerra, vim na guerra Pra seguir sem história E aí, goi Tô aí, que tá lutando, hein, todo mundo Sobe honra, sobe honra, sobe honra Onde o que você quer Alô, parceiro Lúcio Paredão, Rafael Paredão Meu parceiro Luquinha da Melota, toda vida Preto fosco do pô As novinha de hoje Tá tudo esperta Quer sentir prazer batendo Só te atacou, Jack As novinha de hoje Tá tudo esperta Tá tudo esperta Quer sentir prazer batendo Só te atacou, Jack E novinha de hoje Quero putaria, quero putaria Agora aqui, não quero putaria Vai, 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 vai Não só que gravações, tá Onde é, goi? Onde é, goi? Onde é, goi, 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 goi Onde é, goi, 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 goi Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega a fecola na minha pistola Pega a peca da minha pistola Pega a fecola na minha pistola Apadora, apadora, apadora Paco de criar, tá rondando Essa é trabalho demais Patrota é blogueirinha E joga ponta pro pai Patrota é safadinha E joga ponta pro pai Ai, ai Vem com a banda porque o papai vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vito Série Adé, dele. Vai, vai. Não escondem. Vai, vai, vai. Júnior Son, Anderson Son Comor na paredão Rosinho Marcura Céu tinha nasce vazio HB22 Roça do pau, Roça, Roça do pau Roça, Roça do pau, Roça, 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 Roça do pau Felipe atualizações Não me leve a mal Como a sequência Sequência de pau, sequência de pau Sequência de pau Sequência de pau, sequence de pau As amigas, elas amigas, elas amigas Um parceiro Urso, paredão, Rafael, paredão, tamo junto Pega a fita, vamos ver se está olhando Eu tô ligado que você é safadona Eu tô ligado que você é pireona Eu tô ligado que você é safadona Eu tô ligado que você é pireona Abaixa o shortinho Toma, 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 toma Pireona, toma, 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 toma Olha pra mando o panda, corte a boquinha Olha pra mando o panda, morde a boquinha Olha pro set caro, morde a boquinha Olha pra mando o limp, morde a boquinha Olha pro negueba, morde a boquinha MC Story, morde a boquinha, logói Morde a boquinha, vai, bate na bocetinha, vai Na bocetinha, vai, bate na bocetinha, vai No parceiro panda, no parceiro set de cara Tudo a vida, set de cara, tudo a vida Na bocetinha, vai, bate na bocetinha Na bocetinha, vai, bate na bocetinha Na bocetinha, vai, bate na bocetinha Saideira, saideira aqui na estuda Essa parada de tigreão É uma loucura Essa parada de tigreão É uma loucura Fica aí, MC, que ele vai soltar carta É uma loucura É uma loucura É uma loucura Aposta dinheiro, ganha, fica dura Dinheiro, ganha, fica dura Aposta xereca, ganha Vai, 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 Luiz Bagodão, ponto net Xereca, ganha, fica dura Aposta dinheiro, ganha, fica dura Ganha, fica dura Aposta xereca, ganha, fica dura Ganha, fica dura Aposta xereca, ganha, fica dura Ganha, fica dura Aposta xereca, ganha, fica dura Juiz, bagodão Quero passar aqui, Dona Luiz Aposta xereca, ganha, fica dura